Fala pessoal, tudo bem com vocês? Reservas vão mal, a estratégia não dá certo, o Grêmio toma dois gols do Tassiano e agora se volta para a decisão na Libertadores contra o Fluminense. O Gustavinho, o Gustavo Nunes está vendido, segundo o próprio Renato Portaluppi, que também merece um capítulo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala pessoal, como já se sabia, o Grêmio preservou os titulares pensando na terça-feira no jogo contra o Fluminense. O Renato, inclusive, espinafrou contra a CBF, calendário, o Tite também fez isso durante a semana. Eu não vejo muita saída, honestamente, acho um debate até vazio, porque os clubes que estão em várias competições, jogam de três em três dias, não tem muito o que fazer. O Grêmio está com uma série de dificuldades, mas, enfim, todas as equipes que disputam várias competições têm o mesmo problema. É que o Grêmio tem o ônus ainda de, finalmente, agora, estar voltando para a sua casa. Ainda não na sua totalidade, na sua capacidade máxima, na sua plenitude, mas no dia 1º de setembro, acho que 31 ou 1º de setembro, o jogo contra o Atlético Mineiro, o Grêmio vai mandar no seu estádio, na Arena do Grêmio. Foi a despedida desse jogo em casa, fora de casa. Como mandante fora, dessa vez o Grêmio recebeu o Bahia no Alfredo Giacone e não jogou bem. O Renato fez as suas escolhas, mediante o elenco que ele tem, de reforços que chegaram, e que eu acho que o Grêmio até fortaleceu o seu elenco, mas pensando na terça-feira, e também porque esse mesmo elenco, esse mesmo time, digamos assim, de reservas, deu muito boa resposta em duas partidas fora de casa, contra o Atlético Paranaense e Cuiabá. O Bahia é um time superior a essas duas equipes. O Bahia é um dos grandes times hoje do futebol brasileiro. Cara, o meio campo dos caras é sacanagem. Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro e Jean Lucas ainda. Mas tudo bem, tem um ataque com o Everaldo e o Tassiano. O Everaldo pouca chance teve aqui há muito tempo, mas o Tassiano é um cara que foi escorraçado pela torcida. E ele marcou duas vezes. Porque o Grêmio teve grandes problemas. Eu acho que a escolha não foi equivocada. Porque esse time, como a gente acabou de falar, deu resposta contra outros adversários. Beleza, você aumentou o nível do teu adversário. Ok, mas você tinha também titulares no banco, você tinha a força da torcida, porque dessa vez você, embora não seja na Arena do Grêmio, você estava jogando como mandante, mas o time não foi bem. O Renato escalou um time com o Kaique no gol. O Fábio na lateral direita, que talvez tenha feito a sua pior partida com a camisa do Grêmio, tanto que saiu no intervalo, porque ele errou tudo o que ele tentou e ainda falhou num dos gols do Tassiano na marcação que sobe nas costas dele. Mas ele errou tudo. Ele entregou bola para o adversário, ele não conseguiu sair jogando, ele se atrapalhou com a bola. O Fábio, assim, convenhamos, não faz nenhum sentido mais. Mas é o reserva, é um cara experiente, rodado, que está aqui, e o Renato tem que usar, porque o titular da posição é o João Pedro. E olha que o Renato tentou até colocar o Fábio como titular em várias oportunidades, e o João Pedro, na bola, conquistou a titularidade. A dupla de zaga, o Rodrigo Eli, que não pode jogar na terça-feira, porque foi expulso no jogo de ida contra o Fluminense, então ele foi o titular, e aí depois saiu dizendo que é inevitável a gente estar com a cabeça na terça-feira. Não, irmão, você não estava com a cabeça na terça-feira, você não vai jogar na terça-feira. E eu até acho que ele não tenha passado por ele a derrota, o Rodrigo Eli acho que fez um jogo regular até dentro da sua atribuição, e é um titular do time. Com o Natan, o Natan Felipe, que é o outro zagueiro, foi a escolha do Renato. Zé Guilherme na lateral esquerda, foi bem. Se é que dá para salvar alguma coisa do jogo de hoje, acho que ele estava solto, acho que ele estava com personalidade, acho que ele estava querendo apoiar muito pelo lado esquerdo, deu até a meia lua no Everton Ribeiro, estava soltinho o Zé Guilherme, acho que merece mais oportunidades. Olha, destaquei alguma coisa positiva. Aí vamos para o meio campo. Duqueiroz. Cara, o Duqueiroz, eu acho que ele, em relação a ele mesmo, fez um jogo melhor. Conseguiu até tirar o time lá de trás, foi melhor do que o Pepe, na minha opinião, inclusive, conseguiu ter velocidade, intensidade de jogo, deu um passe açucarado para o Natan Fernandes no primeiro tempo, quando estava 0x0, e o Natan desperdiçou o gol. O Natan também merece um capítulo. Foi, talvez, o pior jogo dele com a camisa do Grêmio. Nervoso, errando tudo o que ele tentou, e perdeu esse gol feito, quando ele poderia ter mudado os rumos da partida. Tanto que, também saiu no intervalo. Vamos lá. Monsalve, que recebeu a sua oportunidade. Monsalve é muito bom jogador, mas, dessa vez, a parceria não funcionou. Dessa vez, ele foi muito mais marcado, teve muito menos espaços. Olha o meio campo do Bahia. Então, o Monsalve também não conseguiu ser o jogador que ele foi na jogada individual, no Cuiabá, para o gol do Bright White, na partida contra o Atlético Paranaense, que ele sobrou. Ele teve menos espaço. E, assim, das atribuições, quando ele conseguiu ter a bola no pé, você vê que tem um jogador diferenciado ali, tem muita qualidade técnica, mas, escalado como titular, já dá para entender que Cristaldo vai ser titular na terça-feira. O Cristaldo até entra no lugar do Monsalve no segundo tempo, mas aí, porque o Renato queria correr atrás do resultado, quando já estava 2x0 para o Bahia. Aí, vamos lá. Aí, depois do Duque Heróis, Pepe e Monsalve, como ele começa o time, aí você tem o Natan Fernandes, que foi péssimo, Diego Costa e o Aravena. O Aravena quase não vi, quase não ouvi em campo. Tanto que, em determinado momento, o Renato inverte os pontas. O Natan Fernandes estava pela direita, onde ele costuma jogar, e o Aravena pelo lado esquerdo. Daqui a pouco ele inverte para ver se tenta alguma coisa. Não rola. Ele tira... No intervalo, inclusive. Ele tira o Aravena no intervalo para colocar o Gustavinho, e aí muda o jogo. Pelo menos o Grêmio melhora significativamente, é que já está 1x0 para os caras. Mas o Grêmio melhora com a entrada do Gustavinho. E aí ele tira o Fábio... Não, o Fábio é depois. Ele tira o... Não, no intervalo é só isso. É só isso no intervalo. Ele só tira... Não, ele tira o Natan Fernandes para botar o Natan Pescador também. Natan Pescador. Esse é o problema. O Renato ainda entende como solução o Natan Pescador. E é difícil. Eu sei que daqui a pouco o elenco é curto, ele precisava preservar, ele argumenta pela questão tática, mas assim, não... Já vimos, já vimos. Não tem mais o que ver do Natan Pescador. Não tem absolutamente nada que ele possa contribuir. O Gustavinho, beleza, entrou no segundo tempo, e aí muita gente perguntou por que o Gustavinho não começou. E o Renato explicou que foi um pedido do jogador porque ele está praticamente vendido ou está numa negociação aí, está de saída, o Renato falou, e que ele pediu para não jogar e ele falou, tá bom, mas se eu precisar de ti eu vou te colocar em campo. Por isso ele começou com o Natan e por isso ele colocou o Gustavinho no segundo tempo que já estava 1x0 para o Bahia e ele precisava reconduzir o jogo. É óbvio que o Gustavinho é titular ou pelo menos merece mais chances, se você não tem o Soteudo, por exemplo, que é o titular da ponta esquerda, o Gustavinho é o teu reserva imediato e está saindo. O time é o Brentford da Inglaterra e os valores ainda não foram revelados, o Grêmio se sabe que é pelo menos 14 milhões de euros pela sua porcentagem, então a gente vai ver isso se concretizar nos próximos dias. Vamos ver se ele joga contra o Fluminense, se ele vai estar relacionado ou não na terça-feira porque ele pediu para não jogar hoje porque está de negociação para sair. Mas jogou bem, assim, pelo menos tentou alguma coisa lá pelo lado esquerdo. O Natan Pescador que entrou não jogou absolutamente nada e o Diego Costa, que foi a escolha do Renato como titular, foi equivocada, na minha opinião. Porque o Matias Arezzo, que o Renato argumenta, que está se adaptando aos companheiros, a um estilo de jogo, ao futebol brasileiro e tal, sempre que ele entra, até pela questão física, ele dá mais resposta do que o Diego Costa, que jogou quase o jogo inteiro, jogou uma boa parte do jogo e, cara, o Diego não consegue, de verdade, máximo respeito ao Diego Costa, mas ele está, tomou um cartão amarelo que, se o Ábito quisesse, podia ter expulsado ele, ele dá um carrinho no goleiro, ele recolhe a perna, mas, assim, tomou um amarelo bobo ali, discutiu com os caras, e aí reclamou que a bola não chegava, sabe, você via ele esbravejando, é porque ele não consegue também ter vigor para buscá-la. Então, assim, o Diego está visivelmente fora de ritmo e eu sei que ele vai pegar ritmo jogando, mas deixa ele para segundo tempo, para os minutos finais, dá mais rodagem para o Matias Arezzo, sempre que o Arezzo entra, ele combina mais jogadas, ele tem finalizações, teve uma que passou isso aqui, por mérito dele, porque ele intercepta a jogada e aí ele tenta o arremate na entrada da área, ela passa isso aqui da trave, ele é muito mais impetuoso, porque ele está com físico, ele está com disposição, então essa história de adaptação, só que aí, a gente vai para a entrevista do Renato e, cara, está ficando chato, sabe, o Renato é nosso ídolo, é o treinador do Grêmio, não tem nada disso, eu entendo que ele esteja irritado com várias situações, mas está chato toda entrevista coletiva ele ficar batendo boca com o repórter, dizendo que não pode debater, que o repórter não tem condição de debater com ele, porque ele tem 30 anos de futebol, que ele queria fazer a faculdade que a gente fez, cara, não tem nada a ver isso, se eu pudesse dar um conselho para o Renato, cara, ele está indo para um caminho assim completamente, eu sei, eu estou vendo ele estar cansado, eu estou vendo que ele está desgastado, eu estou vendo que a questão da enchente atrapalhou, a logística, o Grêmio fora de casa, eu sei que tudo isso enervou o Renato, mas não faz sentido ele ficar batendo boca com os repórteres, os repórteres estão ali para perguntar, e o jornalista ele não entende mais de futebol, não entende mais de futebol o que o treinador e que jogador ou quem jogou bola, não entende mais, a gente apenas estuda, a gente tem a nossa opinião pelo que a gente vê, e quando o repórter faz a pergunta, ele quer uma resposta, exatamente porque ele está ali dentro, porque ele tem as informações, porque ele tem a parte tática que ele estudou e tal, e não tem nenhum problema contrapor, desde que ele venha com argumentos, faz parte do jogo, o questionamento do repórter ali, é o questionamento da torcida, é o questionamento da opinião pública e de quem acompanha o jogo, viu o jogo acontecer e está questionando a entrada de um jogador, por que você colocou esse, por que essa escolha, cabe a ele explicar, é o papel do treinador, não faz sentido ele já, com quatro pedras na mão, na defensiva, reagir daquela maneira, está chato isso, olha, o Renato precisa ser melhor aconselhado para que ele vá para a entrevista, sabe, porque quando ele fala, vocês não têm a informação que eu tenho, o Gustavinho pediu para não jogar, tá bom, ninguém tinha informação, lindo, obrigado, era isso que a gente precisava, por que o Gustavinho não começou? Por isso, por que você, ah, para vocês é muito fácil, troca um jogador por outro, eu tenho que pensar na parte tática, eu sou pago para pensar, isso, você é pago para pensar, e a gente é pago para perguntar, para questionar, então, poxa, está irritante, isso, o Renato está visivelmente desgastado com tudo isso, acho que ele está caminhando para um final de ciclo até o final do ano, mas, pelo amor de Deus, Renato, respira fundo, respira fundo, os questionamentos, eles são válidos, basta você explicar, e a faculdade de jornalismo é muito mais complexa do que simplesmente um ano lá para aprender futebol, não é isso que a gente aprende, a gente aprende a perguntar, a gente aprende o valor notícia, a gente aprende várias situações que envolvem todos os veículos para qual você vai designar o teu trabalho, tem uma série de circunstâncias, o futebol é um grãozinho, e a gente está sempre aprendendo, e a gente está lá questionando exatamente porque a gente não tem todas as informações, e porque a gente quer saber do técnico o porquê dessas escolhas, é simples, e é óbvio que o treinador sabe mais do que a gente, mas ele fica nessa arrogância, do tipo, não vem debater comigo, ninguém quer debater, só quer perguntar, só quer perguntar, enfim, o Grêmio perdeu o jogo, o Bahia foi muito melhor, no primeiro tempo dominou as ações, no segundo tempo o Grêmio deu uma reagida, porque o Bahia obviamente se retraiu um pouco mais, mas também numa escapada, conseguiu mais um gol através do Tassiano, que vejam só, o Tassi gol em duas vezes, e aí o Bahia consolidou o seu resultado, o Renato Alsomão aí do Cristaldo, do Soteu, do Narreta final, para tentar alguma coisa, e aí do Arezzo também, e aí já era tarde, o Grêmio não conseguiu, até teve uma finalização do próprio Natan, que o Marcos Felipe faz uma defesaça, e foi o máximo, mais perto que o Grêmio chegou de fazer um golzinho, mas nunca jogou o suficiente, claro que o foco é terça-feira, claro que o Grêmio classificando, e eu entendo a escolha, eu não estou questionando aqui poupar jogador, porque ele mesmo falou, se eu descansar meus atletas, as nossas chances aumentam, e eu concordo, eu concordo, o Grêmio tinha que preservar, o fato é que as escolhas, algumas delas, não surtiram efeito, e os jogadores que entraram foram muito mal, acho que a gente tem que entender isso, com exceções ali do Monsalve, que individualmente foi bem, o José Guilherme, e também o Gustavinho, que entrou no segundo tempo, melhorando o time, de resto, a gente teve muitas dificuldades, faz parte, o que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima, tchau. Tchau.